Apresentado no Salão do Automóvel de Bruxelas de 1956 juntamente com o sedã conversível de mesmo nome, o Fiat 600 Multipla é um carro multi-espaço arrojado produzido pela empresa de Turim. É considerado a primeira minivan da história e o primeiro carro de uso privado homologado para seis lugares. O Multipla tinha motor traseiro, compartimento do motorista avançado na borda extrema da carroceria e formato singular que parecia andar em marcha a ré durante a condução. O Multipla não foi concebido como um carro espartano e particularmente econômico. O Fiat 600 Multipla estava disponível em três versões que diferiam exclusivamente no uso específico pretendido. Os modelos eram 4 e 5 assentos, seis lugares e táxi Fiat 600 Multipla. Ambas as configurações de 4 e 5 e 6 lugares focavam na versatilidade do carro, mas diferiam na configuração dos bancos traseiros. O Multipla na versão 4 e 5 lugares tinha banco traseiro único e grande bagageiro entre o encosto e o compartimento do motor. Se necessário, o banco poderia ser reclinado e garantido tanto um grande volume de carga como uma possível cama improvisada de quase 2 metros. Na versão de 6 lugares, existiam duas filas de bancos atrás do banco do condutor, compostas por quatro bancos totalmente independentes. Também neste caso era possível reclinar os bancos individuais e obter até quase 2 metros quadrados de volume de carga acessíveis pelas duas portas laterais e com soleiras de acesso muito baixa. A versão táxi veio de fábrica bicolor, com a cor verde escuro na parte inferior do veículo e preto na parte superior. No teto havia uma placa táxi em branco na frente e vermelha na traseira. Durante a produção, o carro permaneceu esteticamente fiel a si mesmo, com apenas algumas pequenas melhorias, como novas lanternas traseiras de luz dupla vermelhas e laranja, apareceram em meados de 1957. O painel de instrumentos era localizado centralmente no lado do motorista. O volante com botão de buzina preto, era de cor clara, de dois raios e sofreu alterações de tonalidade durante a evolução do modelo. A primeira série foi equipada com um pequeno motor de quatro cilindros de 633 centímetros cúbicos capaz de entregar pouco menos de 22 cavalos-vapor e na configuração subsequente introduzida em 1958, pouco mais de 24 cavalos-vapor. Tanto a primeira série quanto a segunda série do múltipla subsequente tinham caixa de quatro marchas com primeira marcha não sincronizada. Em 1960, com a introdução do 600D múltipla, a pequena van foi equipada com um motor de 767 centímetros cúbicos capaz de entregar 29 cavalos-vapor. Era um motor em linha de quatro cilindros que permitia atingir a velocidade máxima de 105 km por hora. Na dianteira, o múltipla tinha suspensão independente com braços triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. A traseira tinha suspensão independente com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação em triângulos. Foram fabricados aproximadamente 243 mil exemplares, dos quais pouco menos de 69 mil carros da primeira série de 1956 a 1960. Da segunda série de 1960 a 1966 foram fabricados 174 mil carros.